Esta noite choveu muito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O candeeiro da esquina e até mesmo a luz da lua Não viram mais tua sombra nas pedras Daqui a rua, o anjo jovem, o amor Hoje as pedras me estão a brilhar Eu vejo os meus olhos louros Já estão cansados de tanto esperar Não pisaste mais as pedras As pedras da rua Hoje bezoás sem saber Se ainda sou tua Eu e elas não te vemos Meu amor há mais de um mês Volta amor, volta a pisar Estas pedras outra vez Eu e elas não te vemos Meu amor há mais de um mês Volta amor Volta a pisar Estas pedras Outra vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL